Ninguém pode olvidar as horas que viveu Sonhando dia a dia amar, sorrir, cantar e ver que tudo se perdeu Alguém que já amou e sabe o que é sofrer Lembrando o que passou, os sonhos que sonhou, volta a viver A lembrança do passado é saudade, saudade é sofrer A esperança no outro fado que nos leve de novo a viver Viver a recordar momentos do amor Sentindo o sol raiar, subir, brilhar e ter de novo o seu calor Quem nunca recordou não sabe o que é viver Pois quem um dia amou e o passado olvidou antes morrer A lembrança do passado é saudade, saudade é sofrer A esperança no outro fado que nos leve de novo a viver A esperança no outro fado que nos leve de novo a viver A esperança no outro fado que nos leve de novo a viver Bem, pois depois está na vida Agora e esqueça o sonho da palavra É verdadeir Muitoslaw